Esse é o nosso primeiro. Agora é bom que a gente conhece o caminho. Deixa eu ver. Aí a gente fica aprendendo como é que faz. Você é o primeiro agora? É, claro. A camessa está carregando. Esperou carregar agora, né? Está vendo que é gente boa? Esperou carregar. Hum. Deixei 9. Já peguei um. Já peguei um. Boa. Deixa eu ver. Deixei. Deixei. Deixei 9. Deixei 100. Não. Ah, é o diabo! 70 segundos de Adelaide. E aí Tá bom sim Vamos matar Morra Correndo Menino olhando pro tempo Olhando pro tempo e dizendo Vai Lacraia Tá que pariu velho Bora Léo Tá nem aí Chama na craia de meu amor Quem é quem? Eu tô gravando Eu só não vai na craia Caralho tu tá gravando É Vambora Vambora Corre Corre Vuba Ó Ó Ó Vuba Ó Ó individuals Ó Ó Ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem. Não! 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 Corre! 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 Ele está morto! Não! 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 Reloadando! Eita! Corre! 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 Eu me perdi! Eu me perdi! Tem uma escada aqui pra você subir! Eu quero quebrar algumas mãos com isso. Tem uma escada aqui pra você subir! Abre! 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 Eu me custo! Os caminhões estão saindo! Help! Eu me custo! Eu estou caindo! Eu me custo! se passaram. Sim, sim, então, isso foi mal. Nossa, é foda, velho. Legenda Adriana Zanotto